Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Tentei borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo seu desenho no meu Pra ver se cola Colo meu retrato no teu E me namora comigo Nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu Pra ver se cola Colo meu retrato no teu E me namora comigo Nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu pra ver se cola Tentei borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo seu desenho no meu Pra ver se cola Colo meu retrato no teu E me namora comigo Nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu Pra ver se cola Colo meu retrato no teu E me namora comigo Nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado É o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, o sonho de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retrato no teu e me namora Eu posso ir onde eu quiser Rabiscos em algum papel Chegar bem perto das estrelas e tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei Quem sabe até super estar É só deixar a porta aberta pra ilusão entrar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos e quiser sonhar Sonho meu, sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Eu quis saber da minha estrela Uma guia onde andaria Meu sonho encantado Fada madrinha, vara de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança Uli, du, 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 Sou beijo e colorei Sonho encantado, hoje está você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Puli-duli-duli-te Pulsana-me-li-gué Pulsana-me-li-gué Sou beijo e colorei Sonho encantado, hoje está você Puli-duli-duli-te Pulsana-me-li-gué Vamos ouvir te colorei Só e o encantado onde está você Essa canção Somos amigos Que queremos divertir Vossos amigos Como o balão que vai subir Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de vocês Viver a vida Viajando nas canções Viver cantando Alegrando os corações Viver os sonhos Tudo que acontecer Fazer amigos Mais amigos pra valer Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Amigos, amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de você Somos amigos, amigos do peito